Fala, Fala galera, tudo bom pessoal? Aqui é Ricardo Souza do canal Pão Maior, tá pessoal? Bom, há exatos um ano e seis meses pessoal, que eu tô tentando enraizar, fazer uma propagação de pitomba pessoal, tá? Aqui ó, um ano e seis meses. Por que eu tô fazendo isso aí pessoal? Porque é a propagação que está aqui, é mais difícil de se fazer aqui no Brasil, tá? Só isso. É, diversas tentativas aí, tá? E tentativas frustradas, seca, apodrece, não dá certo. É, conversei com várias pessoas, desisto e, moral da história, de tanto tentar, de tanto pelejar, diversos aí, é, enraizadores, vocês viram aí nos vídeos passados aí, é, tentando e pelejando e tentando novamente. Comprei aí, aibe, forte e, benerva, teririca, feijão e nada. Bom pessoal, moral da história. Próximo vídeo que tem, eu vou falar mais sobre a batata, tá? Só quero que vocês façam o enraizador de batata. É o melhor enraizador do mercado. Eu consegui, é, brotar aqui, por incrível que pareça aqui ó, a, a estaca da, da pitomba, tá? Só quem conseguiu esse feito aqui foi eu e o Poizo. O Poizo conseguiu com o Bene Grip, lá com as estacas dele lá, que ele faz lá, com as mágicas dele, eu consegui aqui na raça mesmo, tá? Mas, vamos botar o vídeo aqui, depois vocês vão ficar, no outro vídeo aí, vou deixar mais claramente aí, vou deixar até um alerta pra vocês no próximo vídeo aí. Fácil de fazer, tá? É o melhor enraizador que temos. Pesquisa aí no Google aí, procura aí, ele tem. Este aqui é a de pitomba, se alguém já conseguiu, é, brotar. Ninguém conseguiu, pessoal. Eu consegui, com isso aqui, ó, tá? Com a ajuda disso aqui. Lógico, foi um mérito também meu, que eu consegui propagar alguma raiz e ele conseguiu puxar, aí dá uma melhorada, tá? E, aí, o enraizamento é feito na, na, na água, e, com água e com a areia, né? Fiz uma forma pra acertar que deu certo, tá? No próximo vídeo você, é, é, saber mais claramente sobre o produto. Vou tá ensinando vocês a fazer aí, ou, você vai tá usando a casca da batata, tá? E essa tampinha aqui, ó, de preferência, as pontas aqui, ó, tá? De preferência, pessoal, essa batata vermelha aqui, que ela dá um resultado melhor, tá? Do que a branca. Se não tiver a vermelha, eu vou usar a branca mesmo, mas a vermelha dá um resultado bem melhor. Tá batendo no liquidificador aqui, ó. Vou ver até de frente aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir, que eu tô só com a mão aqui. Acho que tá feito aqui, ó. Tá batendo ali, tá? Você vai subir na errei, a sua estaca, é, deixar de molho aí, de um dia pro outro. Vai colocar na terra, na areia, tá? Eu vou tá ensinando no outro vídeo, que vai ser bem maior. Você vai ver mais claramente como você faz. E você vai colocar aí. E o resultado, pessoal, sem brincadeira aqui, que eu já vou testando aqui. E você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Eu já testei todo tipo de enraizado natural, todo tipo de enraizado químico, papelão, de pirão, coco. Você vai não já testei. E aqui foi o melhor que eu achei até agora, tá? É, bater aí, fazer esse procedimento, dar certo. Eu consegui enraizar uma coisa que pra mim era impossível. E enraizar não, brotar, né? Eu vou deixar ele crescer mais aqui, pra mim tirar aí, mostrar a raiz pra vocês aí. Eu fiz mais aqui, tá? Um galho grosso, pra testar. Essa aqui é a aroeira, pelo amor de Deus. Essa aqui tá com pontinho branco aqui, ó, tá? Sinalizei aqui, pra não misturar, tá? Os que estão com pontinho branco são pitomba, tá? Um galho grosso e essa aqui são a aroeira. Eu vou ter pra testar também. Essa aqui é outro teste que eu fiz aí, que é o da mesma galho. Não deu certo aí com outra coisa. E do outro vídeo, vocês vão ver aí, mas claramente, o vídeo vai ser maior, tá? E aqui eu tô testando novamente aqui, mais com pitanga e com um galho grosso de acerola, tá? Eu vou botar no teste aí também. Em breve vocês vão saber do resultado aí, tá? Mas que com a pitomba aí deu super certo. E pesquisa aí, se você ver algum vídeo aí, que alguém conseguir propagar raízes na pitomba. Só eu e o Pão, isso. Infelizmente, o dele lá, a raiz é minha defasão, faz conta, né? Mas eu vou mostrar a raiz aqui a vocês e vou propagar raízes daqui, tá? Fica com Deus, até o próximo vídeo. E dá uma olhada aí, que tem um alertazinho pra vocês aí, sobre estaquia só, ok? Fica com Deus, um abraço forte. Fica com Deus, um abraço.